Abertura 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 o mundo do amor de Jesus. Converte-se hoje, irmão, que saem junto a ti, e juntos a dar a dor, cantamos com Jesus, e expressamos o amor, que o Senhor nos deu, pelo sangue do Palavra, sua vida trouxe a nós, a aliança do Senhor, eu venho com você, não existe mais barreiras, em meu ser, eu sou o primeiro, pra te amar, pra te aceitar, e quando te sentir, perdoa-me, irmão, e eu sou o primeiro, eu sou o primeiro, pra te amar, Somos o mundo do amor de Jesus Eu sou o mundo do céu, do amor do nosso Pai Somos o mundo do amor de Jesus Somos o mundo do amor de Jesus Somos o mundo do amor de Jesus